Lula enfrenta pressões políticas antes de evento no Foro de São Paulo. Pois é, o presidente Lula estará presente hoje na cerimônia de abertura do 26º encontro do Foro de São Paulo que ocorrerá na capital federal e vem recebendo inúmeras críticas por parte da oposição por participação neste evento. A participação do presidente no evento está agendada para as 19h no Hotel San Marco. Seguindo a programação da presidência da República, Lula iniciou seu dia concedendo uma entrevista à Rádio Gaúcha lá no Palácio do Alvorada. Em seguida, uma reunião com o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, também no Palácio do Planalto. Na sequência da agenda, o chefe do executivo tem um compromisso com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, SECOM, Paulo Pimenta. À tarde, Lula terá uma reunião com a governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, seguida de um encontro com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Delwick. Depois, Lula se encontrará com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, e o ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macedo. Esse encontro com a ministra ocorre em um momento em que a base aliada e o centrão estão pressionando Lula por indicações de cargos na pasta. No início da noite, o presidente terá uma reunião com a secretária executiva do Foro de São Paulo, Mônica Valente. O Foro de São Paulo é uma organização composta por partidos e entidades de esquerda das nações da América Latina e do Caribe, onde alguns de seus líderes, inclusive, são vistos por organismos internacionais como ditadores, como é o caso do Nicolás Maduro e também do presidente da Nicarágua. O Foro de São Paulo foi fundado pelo presidente Lula e pelo ex-presidente de Cuba, Fidel Castro, lá em 1990. Entender um pouquinho aí o que é o Foro de São Paulo. É uma reunião de partidos de esquerda, né, e eles têm como pauta defesa, defesa, só um instantinho, Cícero. Eles têm como pauta defesa da democracia e tudo mais. Há eventos similares do lado da direita também, não com a mesma proporção, mas também há. Criado como o Paulo trouxe aí lá pelo Lula na década de 90, né, e pelo Fidel Castro. O problema, Paulo, está no seguinte, para constar que partidos aqui do Brasil que fazem parte é o PT, o PCdoB e o PCB, os dois partidos comunistas, e o PT apenas, o PSD já fez parte, mas também deixou de fazer há muitos anos, já acho que em 2004 parou de fazer parte do Foro de São Paulo. Agora, o problema é o seguinte, Paulo, é um evento que, teoricamente, discute o fortalecimento da democracia, porém, conta com líderes que são reconhecidamente ditadores, né, nesse evento. Isso prejudica, dá mais munição para o outro lado? É um evento do qual o presidente Lula poderia ter evitado, Paulo? Dá a realidade, o discurso, que, aliás, há muito tempo vem se falando, aliás, se falava nisso durante a campanha, que, aliás, proibido, inclusive, pela justiça eleitoral de ser usado isso quanto presidente, quando se falava que Lula era amigo de Maduro, que Lula iria promover o Foro de São Paulo, sofriam as pessoas sanções com relação a isso, foram tolidas de dizer a verdade para a população em relação a esse assunto. Aliás, tem jornalista importante de rede de televisão, de televisão, que, quando falava do Foro de São Paulo, falava, não, isso é fantasia da cabeça de vocês, não existe isso, onde vocês estão imaginando isso? Está aí, ó, a realidade está sendo feita aí. O Lula provou para todo mundo que é amigo, sim, íntimo de Maduro, recebeu ele com honrarias no Palácio do Planalto, um ditador sanguinário que explora e mata o seu povo, né, foi recebido de braços abertos por esse cidadão, e o Foro de São Paulo sendo realizado lá em Brasília, promovido, inclusive, pelo Partido dos Trabalhadores, Partido do Presidente da República, também recebendo representantes desses governos, como o Cícero disse, mais do que entidades, são governos que são representados nesse Foro de São Paulo, governos ditadores falando em nome da democracia. É muita cara de pau dessas pessoas que participam no Foro de São Paulo, falam em defesa da democracia. Aliás, da democracia que eles entendem que seja a favor deles, aquilo que é a nosso favor, se seguir a nossa cartilha, estamos sendo democráticos, se você não seguir, você é perseguido e você é tirado do poder. A verdade é que esse é um verdadeiro encontro de comunistas com ditadores que estão tentando implementar na América Latina o seu regime, o seu modo de governar os países. Essa é a realidade.